Sério, tudo bem? Aqui ó, mostrar minha coleção Aqui ó, tem os narutos Tem um até o 13 aqui completo Não sei se eu vou conseguir completar outra coleção Por causa que a outra é muito grande E eu gosto muito do material Dessa folha, ó, esse aqui é o antigo Ele fica bem amarelado Por causa da... Esse aqui não, tipo não A folha, a material da folha é muito bom Dessa folha aqui do naruto Ó, tem um antigo Que é papel revista Tem um Boku no Hero aqui Esse livro aqui do Boku no Hero Eu não leio ele muito Tem um P.C. Takum Bom aqui Se for ser Eu não vou colecionar ele não Porque ele é mais caro acho que do que o O... Por causa do que ó Cada um desse aqui é uns 30 reais Deixa eu ver aqui Aqui ó 34 34 3 Esse aqui é quase 100 reais E o... 3 e 1 já é mais barato Por causa que ele é 80 E na Amazon De vez em quando não tem frete Então Tem a Akira É do meu pai Eu nunca li Mas dizem que ele é muito bom O Akira Tá tendo essa cofinha aqui né Por causa que ele é para não juntar traça Essas coisas O Pipokinaki é outro livro aqui do Miyamoto Musashi O meu pai também Que ele é esses livros de samurai Eu não sei o material da folha Mas ele é bem boa também O diferencial dele É que é... É costurado Tá Deixa eu... Guarda aqui né Aí pronto Agora Muito bom Os Dragon Balls Nossa São definitivas Eu acho que encontrar Poder vender A edição 6 Porque eu não estou conseguindo encontrar a edição 6 Eu tenho 15 minutos sobre avançado São muito bons De capa Especial A história é engraçada também É muito bom Eu sei Arrabuma Tá Então Aqui Agora Esse lobo solitário também Tem uns 7 Vamos para completar essa coleção Tem uns antigos aqui Não são de listão Aqui ó Um O 2 O 3 O 4 O 5 Não tem os 6 A gente não tem Tem uns 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 Falta tipo 2 ou 3 para terminar Temos aqui o Demon Slayer Colocionando também aqui ó Tá no 4 Um que eu gosto dele Deixa eu pegar esse É que eu acho muito legal quando tem tipo eu não sou o nome mas essa capa é tipo assim ó É tipo uma outra capa Acho que é muito legal Tem vagabonde Pronto 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 Tem aqui ó 87 O autor Só fala o Paulo de fabricar né Muito bom Cor do papel também Tem esses livros aqui ó Cor daquina Tem esse aqui do Pipoca e daqui também Pipoca no aqui é muito bom né Livros dele ó Tá no saco de plástico Tem os que tão lacrados ainda Tão lacrados E esse aqui é minha coleção né Será que vocês tenham gostado Vai do canal também dele Você Que tem mais livros né Mas eles são mangás né Os mangás são Esses aqui São muito bons Então foi isso aí Tchau Obrigado pelo vídeo Falou